Agora eu volto a conversar com o Paulo Alceu, políticos reagiram a manifestações de ministros do STF que estão sem limites, digamos assim, atacando a presidência da República, Paulo. Você está ficando uma situação bem delicada, eu tento me desligar desse assunto, mas não, está difícil, está difícil. Continua repercutindo o evento, o evento em que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, deu a entender que o presidente Bolsonaro é o mal do Brasil, o mal do Brasil que deve ser combatido. Acompanhe aqui. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Quem falou antes do ministro foi a deputada Tabata do Amaral. Então, eles são do bem, o outro lado é do mal. Mas a deputada Bia Kicis também se manifestou, foi à tribuna expressar sua repulsa a esse tipo de comportamento, comportamento de um magistrado da Suprema Corte. Eu fico me imaginando um magistrado nos Estados Unidos, os nove lá magistrados, se manifestando. A gente não ouve falar deles, eles só julgam, com base na Constituição. Aqui não podem ver holofotes. Pois bem, o magistrado da Suprema Corte, frisando que quem faz política, e isso falou a deputada Bia Kicis, que quem faz política é político e não ministro do STF. E revelando também, ela revelou da tribuna a preocupação com a lisura das eleições. Me preocupa muito o ataque às nossas liberdades e mais ainda o ataque à própria democracia. Quando nós assistimos um ministro do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, fora do Brasil, levando desinformação, levando mentira e fazendo política, aos momentos que nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que até há pouco presidiu o TSE e que jura que as urnas são absolutamente invulneráveis, seguras, que não precisam de mais transparência, pela qual eu sempre lutei a transparência. O ministro diz que o nosso presidente representa o mal e que cabe a ele, junto com jornalistas, com políticos, vencer o mal. Pois é. Pelo que dá para perceber, ninguém é contra a urna eletrônica, mas quer que tenha mais transparência as eleições, porque auditar o voto tem uma certa dificuldade. O senador Lazier Martins, do Podemos, ele é do Rio Grande do Sul, ele também se pronunciou classificando de inadmissível que dois ministros, no caso Barroso e também Lewandowski, façam pronunciamentos num evento para estudantes brasileiros da Universidade de Harvard contra o Brasil. E o mais preocupante é que isso é recorrente. Dias atrás, o ministro Barroso se dirigiu a alunos brasileiros em Austin, no Texas, com viés nitidamente político. E observem as aproximações. Lula comentou dias atrás, comentou publicamente, que caso eleito, irá procurar o ministro Lewandowski para auxiliá-lo na indicação dos dois novos ministros do STF. O novo presidente da República, o que for eleito agora em outubro, no ano que vem, vai nomear dois novos ministros para a Suprema Corte. Aproximações que causam uma série de desconfianças fortalecidas, de repente, diante destas manifestações públicas. Não dá para negar que alguns ministros do STF agem politicamente, distantes de suas funções de guardiões da Constituição. E é perceptível a omissão, a omissão covarde dos senadores que permanecem calados, salvo raras exceções. E isso tudo levanta a preocupação sobre a integridade do processo eleitoral, que passa a ser comprometido. Esses senhores estão no controle absoluto das eleições, ao ponto do ministro aposentado Marco Aurélio de Mello dizer que teme tempestades porque Alexandre de Moraes, que ele denominou de xerife, irá presidir o Tribunal Superior Eleitoral exatamente durante o pleito. Quem está presidindo agora não é ele, ele vai assumir próximo das eleições, é o ministro Fachin. E o ministro tem autoridade para falar, o ministro Marco Aurélio, pois foi colega durante anos de todos eles, sentou ao lado deles. Mas antes de terminar, só para deixar marcado todo o regime tirânico, ele começa criando uma figura do mal, mas uma figura fictícia. E usa isso como ameaça. E pouco a pouco vai roubando e substituindo a liberdade do povo. É bom pensar sobre isso.